Leonardo é processado por compositor de Pense Em Mim Entenda toda essa história rapaz, roda a vinheta Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não A outra é imunito Bom, eu sou o Miller Bento e estou começando hoje com meu sobrinho Pra fazer algo diferente né, dá um joia aí Joia Então já vai deixando o dedo no like aí rapaz Se inscrever no canal e segue a gente lá no Instagram É isso mesmo turma, o compositor de Pense Em Mim Está processando aí o Leonardo Porém é engraçado que o compositor de Pense Em Mim Ele já deu uma entrevista dizendo que o Leonardo Levava em todo lugar ele Se o Leonardo estivesse em São Paulo e ligava pro Mário Pra falar, ô Mário vem aqui se apresentar Falar que você é o compositor da música Inclusive tem alguns vídeos bacanas De o Leonardo levando ele ao palco E tudo mais, vou colocar um trecho aqui pra vocês conferirem É interessante que o Mário, ele não escreveu a música Pense Em Mim Ele foi o cara que fez a ponte pro Leonardo Leonardo Lógico, o Mário entrou como compositor Os autores mesmo que escreveu a música Foi o Douglas Maio e o José Ribeiro Uma curiosidade pra vocês Essa música era de um grupo da banda baile Desses dois né Chamava Nova Dimensão Eles se apresentavam no litoral de São Paulo E essa música foi gravada em reggae E aí como que aconteceu pra essa música chegar no Leonardo Leonardo Esse Mário que tá processando o Leonardo Leonardo hoje Isso aqui é uma curiosidade Como é que essa música chegou no Leonardo Leonardo? A gente também é cultura tá? Esse cara que tá processando o Leonardo Que é o Mário Ele escutou essa música do Douglas Maio e o José Ribeiro Que eles eram um grupo né Que tocavam lá em Santos E ele pediu pra cantar essa música Só resumindo Inclusive se você quiser a gente faz um vídeo só sobre essa música Que ela foi muito importante pra música sertaneja Ela mudou de forma drástica aí Daqueles instrumentos mais tradicionais De violão acústico e sanfona Pra algo mais metalizado Um saxofone Então ela foi uma chave de mudança também pra música sertaneja A Pensa em Mim A gente também é cultura tá? E aí voltando a história O Mário Ele gravou essa música Ele conseguiu uma autorização dele de próprio punho E começou a cantar essa música Que na época essa música chamava Com Destino a Felicidade E aí o Mário cantando Todo mundo começou a gostar E começou a pedir a música Pensa em Mim Foi quando ele mudou o nome da música E aí esse Mário Ele virou o tecladista do Clube do Bolinha E o Clube do Bolinha Ele tinha algumas carreatas Algumas caravanas na verdade Que ia Leandro Leonardo Zezé de Camargo e Luciano E o Mário cantando um dia Lá no Clube do Bolinha O Leandro Leonardo gostou dessa música E gravou essa música E aí o Mário acabou entrando como compositor Porque foi ele que levou a música Entre astros Pro Leandro Leonardo Só pra você ter uma noção E aí o Leandro Leonardo Gravou essa música Leandro Leonardo Antes dessa música Eles estavam fazendo um sucesso No interior de São Paulo Com Entre Tapas e Beijos Porém foi com Pensa em Mim Que é o amor de Leandro Leonardo Que explodiu pro Brasil inteiro Certo? Quando o Leandro Leonardo Explodiu pro Brasil inteiro O Leonardo sempre chamava o Mário Que tá processando hoje ele Pra ir nos shows cantar Pra falar sobre a música E tudo mais E tem um relato Muito importante Antes de eu falar sobre o processo Tem um relato muito importante Que o Maio Não o Mário O Maio Que não é ele que tá processando O Leandro Leonardo Ele falou assim Em uma entrevista Eu ganhava tipo 300 por semana E na assinatura daquele contrato Daquela música Tirei tipo 50 mil reais Fomos os três Comprar um carro zero à vista Os três compositores Comprar um carro à vista Quando eu cheguei em casa Minha mãe soltou Filho da Pi O que você tá fazendo Conta o Maio O Maio contou isso daí Em uma entrevista Um tempo atrás Inclusive essa história Dessa música É muito bacana Beleza Aí gravou O Leonardo sempre chamava O Mário pra cantar O Leonardo sempre chamava Ele nos shows Em todo programa de televisão Ele falava só do Mário Porque foi o Mário Que entregou a música O Leonardo sempre muito grato Porém agora Depois de 35 anos A gente vê Que ele tá processando Aí o Leonardo E agora eu vou ver Vou ler a notícia Pra vocês Pra vocês entenderem Inclusive antes Eu vou colocar um trechinho Do Douglas Maio Não o Mário Que tá processando O Douglas Maio Ele é um dos autores E na época Essa música foi gravada Em reggae Confere o trechinho aí E saiu o Douglas Maio Que tava cantando E aí o Mário Soares Que entregou a música Pro Leonardo Ele tá processando E aí o Leonardo Que eu vou mostrar Aqui pra vocês E essa notícia Saiu na Folha de São Paulo O Mário afirma Para a Folha de São Paulo Que a música gravada Pela dupla Em janeiro de 1990 Foi feita Sem sua autorização E que jamais recebeu Remuneração Devida Pelos direitos autorais Então parece Que eles receberam ali O Douglas Maio Falou que eles receberam Na assinatura Porém segundo ele Estranho Porque essa música Foi editada pela Warner Estranho né E ele tá falando Que nunca recebeu Direitos autorais O Mário Soares Diz que o Leonardo Teve acesso a música Quando ele a apresentou Em um show De novos talentos Que eu falei aí Do clube do Bolinha né Somente depois do álbum Leandro Leonardo Vol. 4 Com Pensa em Mim Na faixa 3 Do lado B Em 1990 Os sertanejos O procurou Para obter A confirmação O que não teria sido Realizado De modo formal Tá falando que o Leonardo Escutou a música Gravou E depois que foi atrás Do compositor Segundo aí O Mário Soares Tá meio estranha Essa história né O compositor declara Que era uma pessoa Com pouco conhecimento E sem experiência E que foi Pressionado por Leonardo E por outras pessoas Do universo artístico A dar o aval Mário era humilde Inexperiente Sem consciência Da importância Que a obra iria assumir Na história da música brasileira Diz no processo O seu advogado Alexandre Teixeira Moreira No processo Que também envolve As gravadoras Mário se coloca Como uma pessoa pobre Dizendo Não ter condições Nem mesmo De pagar as custas Processuais Declara ter gastos Mensais de 5 mil reais E ser responsável Pelo sustento De sua esposa E dois filhos Afirma ter recebido Ao longo dos anos Valores irrisórios Pelos direitos Autorais Tá falando aí O compositor Mário O homem diz O homem diz que acabou Sendo um mero Coadjuvante Na história Vislumbrando A distância Todo o sucesso De sua obra E que constantemente É ludibriado E humilhado Por Leonardo Sempre que se encontram Afirma o advogado Na ação Leonardo pede Ao compositor Para que lhe passe O valor De sua conta Bancária Fazendo crer De que está Milionário E que ele merece Uma caixinha Isso na notícia Da Folha de São Paulo O processo está No valor de 600,598,9 600 mil reais Meio milhão de reais Aproximadamente E é referente Ao pagamento Dos royalties E uma indenização Moral Até o momento Leonardo não se manifestou Sobre o assunto E por conta da quarentena O juiz Arthur Martinho De Oliveira Júnior Na sexta vara Civil de São Vicente Marcou no dia 4 de agosto Uma audiência De conciliação Então essa história Tá um pouco Mal contada Aí né turma Um dos compositores Douglas Maio Falou que recebeu Cada um recebeu 50 mil ali Na assinatura Da música né Passando pro Leandro Leonardo Porém O compositor Que fez A conexão Com o Leandro Leonardo Com a música Que é o Mário Soares Ele falou que não recebeu Direito autoral nenhum Pelo jeito eles ganharam Só ali na assinatura Direito autoral Não receberam Estranho né Eu acho muito estranho E depois de 35 anos Atrás Eu acho meio estranho né Até porque Falou que era um cara humilde Que não tinha noção Dessas coisas Pô O sucesso que essa música fez Ele não tinha noção Do que essa música Rendia direito autoral Acho meio estranho né Mas enfim galera Quero a opinião de vocês Nos comentários Você viu Aqui também é cultura A gente contou um pouquinho Da história da música Pense em mim Eu tô pensando em fazer um vídeo Só com a história dessa música Que eu acho que seria muito interessante Então já deixa nos comentários Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Apertando um botãozinho vermelho Fumo Tchau Tchau